Música Também foi embora Fechasse as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Tive seu amor Para onde for Muito vagamente Me lembro que tô Em uma boate Aqui na zona sul Eu me fiz demais E não consigo Me lembrar sequer Ou era um homem Daquela mulher Para onde for A boate azul